O governo de Minas Gerais apresentou as ações de saúde, segurança e cultura para o Carnaval da Liberdade nesta quinta-feira, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Tudo sendo feito com muito critério, com muito planejamento, para que não venhamos a ter incidentes que possam amanhã ferir essa imagem que nós queremos construir de estado ordeiro, de estado estruturado. Na área da saúde, Fábio Baqueretti, secretário de Saúde, garantiu a segurança na folia. E hoje eu vim com um discurso bem diferente. Eu venho aqui hoje dizer que, graças à ciência, graças à vacina, a gente pode hoje falar no Carnaval da Liberdade e dizer que esse Carnaval é, sim, seguro. Que nós podemos aproveitá-lo da maneira que cada um quiser, sem nenhuma restrição. Dizer também a todos que estamos preparados para a saúde do estado. Em relação à segurança, Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública, ressaltou que o monitoramento ocorrerá em todo o estado de Minas Gerais. E a secretaria vai ter quatro ações fundamentais. A primeira delas, nós temos duas carretas que são do nosso Centro Integrado de Comando e Controle. Além das carretas que têm toda uma infraestrutura para atendimento da população. É como se fosse dentro dessa carreta uma própria delegacia virtual. A segunda ação da secretaria vai ser justamente o nosso gabinete, que vai ficar funcionando de forma integral, também o nosso Centro Integrado de Comando e Controle, na cidade administrativa, a partir do dia 16 de fevereiro até o dia 22. Além disso, a gente vai ter uma cooperação importantíssima da nossa Polícia Penal, que é especializadíssima na utilização de drones. E a última ação que nós temos que fazer aqui também são blitz de natureza educativa. As Polícias Militar e Civil de Minas Gerais também estarão 100% ativas no período de Carnaval. A Polícia Militar está disponibilizando 100% dos seus recursos logísticos, 100% dos seus recursos humanos para uma atividade de prevenção a todo o estado. Nós teremos 71 unidades de plantão permanentemente, 24 horas por dia. Nós estamos mobilizando, no interior do estado, 430 policiais civis, e aqui na capital 406, que certos tipos de eventos poderão ser registrados unicamente pela via da delegacia virtual, como é o caso aí de descumprimento de medidas protetivas. Nós teremos também, em pleno funcionamento, as delegacias de atendimento à mulher para aquelas hipóteses de importunação ofensiva, violência doméstica e sexual. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ainda será outro órgão empenhado nas festas. Nosso planejamento, nós temos aqui 100% do nosso efetivo em condições de trabalho que serão empregados. São 5.445 bombeiros distribuídos ao longo do nosso estado. Já na cultura, Minas Gerais espera receber 10 milhões de foliões. Belo Horizonte deu uma projeção de 5 milhões de pessoas no Carnaval. A projeção para o estado de Minas Gerais, são 10 milhões de foliões estarão nos destinos turísticos. E também nós temos uma projeção de 1 bilhão de reais, e aí um outro fator importantíssimo, injetados na economia de Minas Gerais. E aí um outro fator importantíssimo, injetados na economia de Minas Gerais.